Agora vocês cantam, vamos lá. Agora é amor Solta as vozes Faça o ritmo, faça as palmas de cima, ajudam o mundo lá. E nós, eu te amo, não vou negar E outra pessoa, não sei dirá Tem que ser você Tem que ser você Tem que ser você Tem que começar a entender Me leva aonde você for Estarei muito só Sem o seu amor